Você sabia que a locação da Escola Alphia em Fate, a saga Winx, foi construída no século XVII? Confira essa e outras curiosidades sobre a série no episódio de hoje, mas antes, deixa o like e assina o canal! O criador da série é Brian Young, que já foi um dos roteiristas de Vampire Diaries. A atriz Abigail Cohen, a Bloom, já apareceu em outra série da Netflix, sabe qual? Ela fez uma bruxa em O Mundo Sombrio de Sabrina. Alguns atores passaram por treinos intensivos de luta para incorporar as habilidades dos personagens. A série foi gravada na Irlanda, com as locações da Escola Alphia, sendo na casa de campo Kidery House, construído no século XVII. Feita, a saga Winx já foi renovada para a segunda temporada. E aí, você já assistiu a série? Então faz assim, deixa aqui nos comentários o que achou da primeira temporada e qual a sua expectativa para a segunda. Não esquece de deixar o like e assinar o canal, que a gente precisa muito dessa ajuda. TX04, viva o sonho aqui! TX04, viva o sonho aqui! Transcrição e Legendas Pedro Negri